Abobrinha é sempre sucesso por aqui, ainda mais com granola. E essa abobrinha sticks não poderia ser diferente. Vamos cortar os filetinhos de abobrinha e depois já vamos temperar com azeite de oliva extra virgem, sal com alho pitada natural e não precisa de mais tempero nenhum, porque a nossa granola salgada de alecrim e cúrguma já vai trazer muito sabor, crocância, proteína e nutrientes. Acrescenta ela no bowl junto e mistura, mas depois de colocar na assadeira pode colocar mais granola por cima, nunca é demais. Leva pra assar e depois de alguns minutos já vai estar pronto. Sirva como aperitivo, acompanhamento ou até mesmo um lanchinho no meio da tarde.